Fala galera, olha a gente aí pra mais um vídeo aqui no canal da TechWhats E no vídeo de hoje eu quero ensinar vocês aí a como configurar a agenda telefônica aí do seu aparelho celular no modelo Carbon One Então antes de mais nada, curte aí o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal para mais dicas E lembrando que na descrição do vídeo você encontra uma playlist com várias outras dicas e vídeo aí de configuração deste modelo Então chega de enrolação e bora lá já o que interessa Turma, se você tá aí com o seu aparelho celular, seja ele Android ou iPhone, vai servir aí do mesmo jeito, tá? Pra que dê certo é importante que você já tenha feita a configuração inicial Se você não fez aí a configuração do aparelho celular com relógio Vai na descrição aí do vídeo que tem um vídeo ensinando aí a como fazer essa configuração Aqui a gente vai utilizar o aplicativo dele até o presente momento, que é o Q-Watch Pro, tá? Abre aí o aplicativo dele e aí você vem aí direto nesta tela aqui, ó Beleza? Turma, é importante, tá? Que além que ele esteja conectado ao aplicativo Aqui nas configurações do Bluetooth, ó Seleciona aí as configurações do Bluetooth Você tenha permitido que o seu, no caso, que o relógio acesse os contatos, tá vendo? Compartilhamento de contatos Então ele tá ativado nas configurações de Bluetooth do aparelho celular No iPhone vai ter que ativar da mesma forma, tá? Mas no Android ele aparece assim Então ative aí o compartilhamento dos contatos para outros dispositivos, beleza? Então, turma, feito isso, você vai vir nesta opção aqui, ó Cadê? Aqui, ó, contatos rápidos Seleciona Aqui é a opção onde a gente vai acessar os contatos Vem nesse mais aqui em cima, ó E aqui ele vai estar acessando a sua agenda Você consegue selecionar até 20 contatos, tá? Não consegue colocar a agenda toda Eu vou colocar aqui, ó Vou escolher aleatório Ele já pegou os 20 contatos E aí eu venho aqui nessa opção de confirmar Feito isso, ó Ele já vai carregar aqui todos os contatos Você consegue até organizar aí qual que você quer que seja o primeiro, tá? E aí, ó Seleciona aqui em OK Ele carrega aí automaticamente os contatos aqui no relógio Bora ver se deu certo, turma Vamos acessar aqui, ó Ah, cadê, cadê? Telefone, ó Telefone e contatos Tá vendo? Então já foi aí os contatos que eu selecionei pro relógio Turma, é muito simples, tá? Só tem que ter ativado mesmo Pra que o relógio consiga acessar os seus contatos, beleza? Então é isso Deixem nos seus comentários se você conseguiu, tá? E se ficou alguma dúvida pode deixar nos comentários Que a gente sempre tá respondendo também Valeu, galera, e até o próximo vídeo do nosso canal Tchau!